Assista agora programa Zine Cultural, um oferecimento de Privilégio, Novo Rumo Chevrolet e Bridge Over Can. Hoje eu vim até um lugar mágico, estou no estúdio Caraíba e vim propor às atrações locais da Festa Country edição 2012 um verdadeiro desafio. Eles vão ter que mudar o seu tom musical e encarar sertanejos e rock'n'roll das atrações nacionais que vão brilhar na Festa Country em Juiz de Fora. Vamos ver como é que foi esse desafio e ver quem vai brilhar nos palcos da Festa Country edição 2012. Vamos que vamos, roda aí Amanda! Olá moçada do JF, nós somos a banda UltraVoltz. Estamos aqui em JF fazendo esse grande evento na Festa Country no dia 25. Eu espero que todos vocês e toda a região fomos convidados para um desafio, que era tocar Fernando Sorocaba pela primeira vez na nossa vida. A gente teve o prazer de fazer uma versão exclusiva para a galera curtir e acredito que todo mundo vai curtir ao som de pop rock. Desde já agradecendo a galera do estúdio Caraíba e também a galera do Zine Cultural, Rádio Energia. Estaremos lá, palco Energia, Rádio Energia UltraVoltz. Valeu! Festa Country Festa Country J.F.C. Yeah Passei, flaguei, olhei Viu que não queria ver A tremedeira me tomou Quase que na hora enfartei Quem é o cara que chegou? Juntinho de você na balada Bem que você me avisou De eu dar valor que eu tinha em casar Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô sofrendo aqui Tá, 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 tá Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Yo, 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 yo E diga, boi, boi, boi Oh, yo, 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 yo Oh!